Agora, nesse vídeo eu queria mostrar aqui pra vocês a build do Titã que mata com um tiro atualizada. No outro vídeo que eu fiz, eu mostrei a barricada grande, né? Aquela que você tinha que colocar um escudo pra trás, aí você atirava pra frente de boa e você ficava sem cover total ali pra frente, né? Nesse vídeo eu queria mostrar aqui pra vocês que é a barricada aliada, que é a barricada, a mini barricada que você coloca e você recarrega mais rápido, essas coisas. Aí você consegue atirar por cima, é muito melhor que a outra e você tem um cover a mais, você consegue ficar agachado atrás. Mas eu não fiz o primeiro vídeo com essa aqui porque eu pensei que não funcionava, né? Depois eu fiquei sabendo que funcionava. O paciente exótico que também foi nerfado. Ele foi nerfado no quê? Quando tá com a vida vermelha, ele vai gastar a tua habilidade de classe, né? Que é a barricada, pra colocar a mancha solar no chão. Ou seja, você vai perder a oportunidade de você colocar a barricada no chão e poder matar os caras com tiro. Você vai poder ainda, na verdade, só que você vai tá com a mancha solar praticamente no menu aberto, né? Quando, na parte das vezes, você tá com a vida vermelha. Então você vai gastar a barricada nisso também, às vezes. Então você tem que ter atenção nos lugares que vocês vão. E colocar sempre uma barricada, sempre que vocês podem, né? Aqui a build, acho que é igual no último vídeo. Tô com 99 de resiliência. Se eu colocasse uma solar aqui nisso aqui, eu teria 100, mas enfim. Então, a multi-aça CCX com redução dinâmica da ocelação e pro ganhador de ferro. E aqui, o Votiriana, que já seria possível o clássico que eu já tinha mostrado, eu acho. Aqui eu tava com o povo errado, normalmente eu uso a lateral, mas nesse vídeo eu tava com a catapulta. É, barricada pequena, incendiária e aqui a árvore de baixo do solar. Agora, espero que vocês gostem do vídeo. Bora lá, pra gameplay. Bora atualizar aqui a build que eu postei há duas semanas atrás. Que é a build de titã aqui. Bora ver com essa barricada que deve melhorar bastante aqui a play. Bora ver. Calma aqui já. Ali. Foi um. Infelizmente eu retiro. Dois. E tem que buscar munição. Tem a munição aqui. Valeu. Tô com a barcada de novo, velho. Sim. Isso. Isso sim. Largada aqui. Cara, perto, velho. Deu um. A gente vai spud, hein? Por isso que eu não fiquei perto aqui, velho. Dois. Três. Dá um tiro. Ok. Aquele mais munição, velho. Quatro. Ih, arrega. Errei. Cinco. Tô apontando aqui, não sei porquê, mas vai ser. Se o cara ia me seguir. Tá. Cara, agora que tu reparei que eu acho que tô com o povo errado, mas vai ser. Ele é esse aí. Valeu. Tem cara vindo. Cara, não quer dar cara. Cara, não quer dar cara. Que isso, mano. É, foda. Obrigado. Qualquer coisa. Oi. Calma aí. Preciso aqui. Ai, foda, velho. Ali. Pua. Não. Morri. Meu Deus. Como é que eu tô vivo? Mentira. Obrigado pela munição. Caralho, velho. Como é que eu tô vivo? Aqui por baixo? Embarcado aqui. Oi. Esse aqui é fumaça. Oi. Mais um aqui comigo. Olha aqui, ó. Beleza. Ok. Tem cara vindo pro meio dessa missão. Alfada. Beleza. Caralho, ele vai formando aqui. E bora. Vai atagar ou matar? Um dos dois. Dá um tiro. Caralho, velho. Aí não, velho. Poxa, mano. Tava tão bem a partir daqui até agora, velho. Olha o meu ultimate, velho. Tô quase com a barricada. Quase com o super. Meu Deus, tá falando da festa, velho. Eu estava fazendo a festa. Como se eu pensava vindo, velho. Se eu tentar ajudar aqui os inimigos. E calma aí. Beleza. Um. O primeiro de foi embora. Tá. Ali na esquerda. Super. 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 Caralho. Caralho. Dá munição aí, valeu. Pera aqui embaixo. Sem munição, velho. Ok. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, mas tu culpou errado. Normalmente não usa isso aqui, não. Sim. Um. Dois. Não, volta aqui. Pera aqui na esquerda. Foi. Foi. Cara, ele fulgou. Agora eu coloquei numa situação, velho. Corre. Pera aí. Escolha aqui. Dá um tiro. Cara, o meu primeiro tiro foi na parede, velho. Toma razão. Aqui pra direita. Quero que eles venham aqui pra eu jogar granada. Ou não, né? Todo mundo vindo pro meio. Vou ter que colocar... Escolha na mesma, velho. Os caras estão tudo aqui. Não peguei o buff. Foi. Tem mais um embaixo e um em cima. Ok. E beleza. Isso aí dá... Caralho, mano. Tem muito onde, velho. Que isso? Mais munição pra mim. Vou matar um cara aqui, velho. Beleza. Aí a gente volta. Não. Pera de ver. Um F máximo e um cara. Isso aqui é granada. Não tinha. Ok. Pegar mais munição aqui. Escudo. Mano. Mano. Eu ainda matei, velho. Porque tinha muita munição. Que tristeza. Por que que você usaria o super ali no meio do nada, velho? Caralho. F. Quatro balas. Tem muito cara aqui pra esquerda. Ok. Tem cara atrás. Vem no frente do meu teammate, velho. Isso aí. Foi. Aí é foda, velho. Isso aqui é fumaça, né? Ainda bem que é fumaça. Foda. Foi. Tem cara vindo aqui pra direita. Que isso, mano? Dá primário pra aqui, né, velho? Não tira. Beleza. Foi. Tem que largar isso aqui. É foda. Aí é muito foda, velho. Ainda tá aqui o cara. Quatro balas. Escudo aqui. Caralho, velho. Os caras estão tudo andando de lado, velho. Tem um tiro. Foi. Escudo. Você pega muito escudo com isso aqui, velho. Na cara. Não, olha a vida dele. Desvai sem querer. Olha a vida que ele ficou, mano. Por causa da bolha. Bora aqui com a direita desvaiar o super. Ô, porra. Porra errada. É foda. Um. Dois. Três. E vai ser isso. Tá primato de porta ali. Boa. Escudo. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Cara, o cara tá com 10 de resiliência, eu acho. Por isso que ele sobreviveu. Batei o cara. Ataguei o outro. Cara, ele dá um boi de vindo. Aqui pra direita. Ignorar o meio aqui o cara. Ai, meu... Cara, eu não pensei que ia ter tanto cara. Eu vi dois no meu radar. Dois ou três na direita. Eu não sabia que tinha um cara tão perto. Cara, a gente tá indo muito bem. Cara, isso é louco. Quase com outro escudo. Queria mais munição. Só isso. O problema que normalmente eu tô tendo. Bota aqui, meu mano. E... Muitos caras vindo. Escudo aqui. E... Dei um tap. É um cara. Não sei se vai vir. Eu queria ver, velho. No mínimo, corajoso. Ok. Barricada de novo. Escudo. Caralho, velho. Que medo. Vou gastar dois cheios com ele. Foi. Mais um vindo. Não dá nada ali. Não sei se vai pegar, velho. 205. What the fuck? Escudo. Quatro captura aqui é B. Cara, não. Infelizmente, errei os tiros. Opa, a minha ali. Não esperava... O cara aparecer direto. Pensei que ele ia, tipo, picar assim, sabe? Que é a última das maneiras que eles têm aparecido na minha tela. Só realmente por isso que eu pensei isso. Mais um aqui. E vai ser a partida. Agora, bora ver com a das kills. Cara, foi uma partida muito boa, velho. Muito boa mesmo. Espero que vocês tenham conseguido ver melhor ainda a build que a última vez. A última vez eu estava usando a barricada grande, a gigante, né? Aí você colocava a barricada pra trás e atirava pra frente, né? Essa aqui é muito melhor porque você coloca a barricada e você consegue virar por cima. Então é muito melhor. Realmente não sabia que essa barricada ia fazer isso. 53 kills, 17.67 KD. Galera, espero que vocês tenham gostado. E compartilhe essa build com os vossos amigos. E, obviamente, nos vemos no próximo vídeo. Pa, pa. E, obviamente, nos vemos no próximo vídeo. 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 Obrigado.